Bom gente, vindo aqui mostrar umas plantinhas que minha mãe me deu de presente. Eu confesso que essa primeira, essa que tá com a florzinha, ela tava no vridinho com água. Aí agora ela criou raiz e eu plantei ela. E essa daqui é uma planta que é aquela comigo que ninguém pode. Aí vindo aqui pro quintal, vou tá mostrando aqui as minhas hortelãs, que depois da chuva, como ficaram bonitas, gente. Ficaram lindas, tá vendo, gente? E aqui está uma pia de prato pra me lavar. Confesso, gente, que faltou água. Aí tá uma situação pré-cuária aqui, tá bom, gente? E aqui está o Davi como sempre. Ó Davi, como sempre o Davi. Ele correndo, andando pra trás, gente. E é isso, gente. Então vou aqui começar a lavar os pratos. Confesso, gente, que esses dias estava sem fazer vídeo, porque o meu telefone, tá bom, gente? Tá com problema. Aí não tá dando toda vez que eu faço vídeo. Quando eu vou olhar, ele não tá no telefone, não tem salvado. Eu não tenho cartão de memória. Aí, porém, meu telefone é um daqueles fraquinhos, tá bom, gente? Aí fica nesse. E assim vai. Aqui tá faltando água já até uns dias. E aqui tá uma situação só, tá bom, gente? Confesso que a casa também tá precisando de ser arrumada, mas, porém, não tem água. Aí não tem como gastar um pouco d'água que tem da caixa aqui fora. A caixa de cima, de dentro de casa, já tá seca. Então, gente, esse balde que tá aqui embaixo da pia, que é um balde vermelho, um balde grande, é água que eu coloco pra cozinhar, pra beber. Tem um, dois garrafões de casa, mas já tão secos. Esse balde hoje já tá meio. E a água da caixa é pra fazer os serviços, né? Assim, lavar roupa, prato, limpar a casa. E é isso, gente. E aí tá o Davi. Bom, gente, eu vou logo falando pra vocês que gostar dos meus conteúdos. Assistam até o finalzinho do vídeo, tá bom, gente? Deixa o joinha, curta, compartilha, tá bom, gente? Com amigas e amigos que vão estar me ajudando. Isso, gente. E eu lavando aqui os pratos. Como vocês veem, a minha pia era dentro de casa, com uma cozinha pequena, demais, pra pôr a mesa. Eu tive que comprar uma mesa já faz um tempo. Aí, pra isso, teve que colocar a pia aqui fora, tá bom, gente? Aí eu tenho que lavar prato em sol, em chuva, porque ainda não foi feito a parada. Aí, ficou assim. Eu acho que quem me acompanha do iniciozinho, do meu começozinho, do meus vídeos, sabe que a minha cozinha é bem pequenininha, bem estreitinha. Aí não dava como ter uma pia. E essa pia, gente, ela é uma das pequenas, pequena mesmo. Aí, pra ter a pia e a mesa, eu tive que escolher ou a pia na cozinha ou a mesa. Então, eu preferi a mesa, porque a gente sabe que como é difícil não ter onde comer, né, gente? Quando não tem onde botar um prato, vai ficar difícil. Aí, por isso que eu decidi colocar a pia aqui. Mas, por conta disso, ficou... Não sabia que ia ser assim tão ruim pra lavar prato e pra colocar... Tudo precisa vir pra fora. Tudo pra fora. Se eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que vir pra fora. Por conta que a torneira ficou aqui fora. Até pra mim, à noite, fazer qualquer coisa, eu tenho que abrir a porta pra vir pra fora, tá bom, gente? Mas, confesso pra vocês que, com o tempo, vou dar um jeito aqui pra comprar uma esteia basilita e pra fazer uma desaparada. Até porque, quando a chuva vem, não sei se vocês conseguem ver, gente. Aqui tem um plástico na porta, porque a chuva vem toda de vento pra aqui. A água vai bater lá na pasta da cozinha, vai bater no banheiro. Aí, tem que pôr um plástico, até passar esse tempo de chuva aqui. Aí, com o tempo, vem com as condições, se tiver boa, melhorar, aí vou ter que fazer uma paradazinha. Porque, confesso pra vocês, gente, quando amanhece o dia, eu só lavo os pratos quando só tá sombra aqui, quer dizer. E aqui, gente, já terminei, já estão os pratos limpos. Já tá quase a noite por aqui, tá bom, gente? Ó, o tempo, ó, já tá quase a noitezinha por aqui, ó. O sol. O sol já sumiu, já tá ali a lua. E é isso, tá bom, gente? Ó, os pratos ficaram todos limpinhos. Tão vendo, gente? Então, gente, esse foi o videozinho de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se gostar, compartilha, deixa o like, tá bom, gente? Pra ajudar. E não esqueçam, gente, de compartilhar o video com amigas e amigos que vai estar me ajudando bastante. Fiquem com Deus e até o próximo video.